Vamos ver agora o futebol. O Atlético conheceu seus adversários na Copa Sul-Americana. O sorteio foi realizado em Luque, no Paraguai, na sede da Comebol. Junto com o Atlético estão Danúbio, do Uruguai, Esportivo Ameliano, do Paraguai, e Raio Suliano, da Venezuela. O furacão estreia no Paraguai na primeira semana de abril contra o Esportivo Ameliano, time que eliminou o mais conhecido Olímpia na fase preliminar. Depois faz um jogo em casa contra o Suliano, depois dois jogos fora, e encerra a participação na primeira fase com duas partidas na Arena da Baixada. O Atlético já venceu a competição por duas vezes, em 2018, contra o Júnior Barranquilha na Arena da Baixada. E em 2021, contra o Red Bull Bragantino em Montevidéu.